Oi minha gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Mais um vídeo de achadinhas neste canal. Minha gente, achadinhas na Narcisa Enxovar, mulher, pelo amor de Deus. Eu não tenho autoridade não pra essa loja não, muita coisa boa, muita coisa barata, preço justo. Vocês sabem que eu amo trazer lojas pra vocês aqui, que realmente eu compro, que eu sou fã, que eu acredito. E é isso, eu vou compartilhar com vocês. Me diz aqui nos comentários qual foi o item que tu mais gostou, porque eu sinceramente não estou sabendo opinar, tá bom? Foi muita coisa boa, enfim minha gente, fico louca, né? Já se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, tá? Deixa teu like, que é muito importante pra divulgação do canal, do conteúdo. Envie esse vídeo pra pessoas que gostem desse tipo de conteúdo, de achadinhas, de economia, pra gente investir nosso dinheirinho suado em lojas que realmente valem a pena e que são justas, né minha gente? Um beijo, vem acompanhar o vídeo que tá muito legal. Já aqui no começo da loja, minha gente, tem essas xicrinhas, ó, em promoção por R$ 1,99, minha gente. Imperdida. Sério, muito lindinhas, ó. R$ 1,99. Tem assim, ó, olha essa amarelinha, que linda. R$ 1,99 também. Tem essa daqui verdinha, isso aqui é como se fosse um copinho, sabe? De cerâmica, por R$ 1,99 também. Ai, eu achei muito fofo. Mas assim, as que estão ganhando aqui são as brancas, né? Tudo por R$ 1,99, olha isso. Muito lindas. E tem poucas unidades, viu? R$ 15,99 essas toalhas aqui da frente, ó, minha gente. Tem azulzinha, tem amarela, tem verde, tem rosa, lilás, enfim. Tem essas mais estampadinhas, ó, rosa, claro com rosa escuro. Era R$ 25,00 e tá por R$ 15,99. Enfim, melhor preço da vida. Muito imperdível essa promoção, viu? Aí tem aqui, ó, os almofadões. Quase que não sai. De R$ 60,00 por R$ 40,00. Muitas estampas também, ó. Tem rosinha pra colocar no quarto. Tem cinza. Já tem cinza listrado, né? E tem esse cinza aqui, ó. Muito bonita. E elas são enormes, minha gente, sério. Tem rosinha, ó. Já fiquei imaginando esses dois tons de rosa aqui. Pra fazer decoração no quarto. E olha esse preço. Não, muito bom. Não tem comparação. Deixa eu ver pra cá, pra Sarara. Tem lençol, ó. Ai, minha gente, que massa. Lençol de solteiro. Olha aí, ó. Pra quem estiver precisando, por R$ 14,99, minha gente. De R$ 30,00 por R$ 14,99. E olha essas cores. Muito bonita. Esse vermelho tá lindo. Ah, esse vermelho já me lembra Natal, minha gente. Tem esse rosa queimado. Que lindo essa cor. Tem cinza. E as cores que estão predominando aqui são esses mesmos, viu? Cinza, rosa queimado, vermelho. E tem esse verdinho aqui, ó. Muito fofinho. E esse preço, não. Não, não, não. Sem comparação. R$ 14,99. Só de elástico solteiro, minha gente. Muito massa. Deixa eu ver aqui o tecido pra dizer pra vocês direitinho. Poliéster, tá? 100% poliéster. Então, assim, quando o tecido é 100%, só um tecido não faz bolinha. Só faz bolinha se for misturado o tecido, tá? Aí tem esses lençóis aqui, ó, minha gente. Muito massa. Deixa eu ver aqui se eu encontro a etiquetinha. Pra mostrar direitinho. Pra dizer, né? Se é casal. Eu acredito que seja casal. Ó, aqui, ó. O lençol casal Queen. R$ 39,99, viu? Ele não é de... Quer dizer, ele é sem elástico, viu? Olha essa estampa, minha gente. Que linda. Verde com rosa. Aí tem assim, ó, neutrinho. Tem esse tom de rosa aqui. Bem lindo também. E tem esse que eu amei, ó. Todo coloridinho. Aí tem de oncinha. Pra quem ama oncinha. Eu gosto de oncinha, viu? Vou logo avisando. Animal Print. Eu gosto. Não gostava não, mas agora tô começando a gostar. Olha esse. Que lindo. Essa estampa. Aí tem assim, ó. De uma for só, né? Cinza. Tem rosinha. Olha esse rosa. Que lindo, ó. Tem esse aqui que tá cara do Natal. Vermelho, minha gente. Esse daqui, ó. Esse aqui já é Natal puro, já. Na veia. Vocês não estão entendendo. Olha esse. Que lindo. Muito massa esses preços, viu? R$ 39,99, ó. Tem outras estampas por aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Fronhas por R$ 5,99. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Olha essa. Que linda. Isso aqui é cara de cama de rico, minha filha. Tenha certeza disso. Cadê o preço? Deixa eu procurar aqui. Daqui a pouco eu vou. É isso mesmo, minha gente. As fronhas R$ 5,99. 100% foliester também, viu? Várias estampas, ó. Uma mais linda que a outra. Tem essa daqui, que eu sou encantada por esse estampo, ó. Olha que linda. E ela é tão linda que voou no estampo, viu? Tem bem pouquinha dela. Aí tem aqui as cortinas. Por apenas R$ 99,99. E tem cada cor linda. Olha essa, ó. Que beijinha. Rosa. Esse azul piscina, que tá lindo. Vinho. Lilás. Uma mais linda que a outra. Tem branca pra cá também, ó. Tudo por R$ 99,99, viu? Melhor preço de cortina da vida. Tem essas passadeiras aqui, ó, minha gente. Que linda. R$ 1,80 por R$ 57,00. É a metragem dela, tá? E tem, ó. Esse fundo preto. Tem marrom. Tem laranja. Tem azul. Tem cinza, ó. Com azul. Linda essa cinza. E tem essa marronzinha aqui. Toda cheia de anéis, né? Muito bonita. E tá por apenas R$ 79,99. Tá muito bom o preço dessa passadeira. Muito bom mesmo. Tem essas toalhas básicas aqui, ó. Também R$ 14,99. Que tão mais neutrinhas, né? Tem branca. Tem begezinha. Tem off-white. Que é tipo um branco gelo, sabe? Tem rosinha também. Mas tá muito bom o preço, minha gente. Que é toalha boa. Boa mesmo. Fofinha. Vou mostrar essas opções aqui. Que já vem com o kit completo, né? Porque, por exemplo. Eu gosto de montar o jogo de cama. Quem mais é assim? E tem gente que já gosta de comprar ele todo montadinho, né? Já com todas as peças. Então, eu vou mostrar aqui. Coisa que eu não mostrei antes, né? Por exemplo. Esses kits aqui estão por R$ 129,99, ó. E tem todas essas estampas. São da TecShine, tá? Que é da marca da Narciso mesmo. E olha essas estampas, minha gente, ó. Pra quem gosta de rosinha, de flores. Tem azul aqui também. Esse azul aqui tá lindo, ó. Lustradinho. E ele já vem com toquinho, né? O jogo de cama. 100% algodão. 200 fios. Quanto mais fios o jogo de cama tiver, minha gente. Mais fofinho ele é. Assim, mais macio, sabe? Mais o toque é aveludado. E aí, deixa eu ver aqui direitinho quantas peças tem. Esse aqui é Queen, tá? Esses jogos aqui que eu tô mostrando pra vocês é de pra cama Queen. Deixa eu ver. O jogo de cama contém um lençol de casal de 2,20m por 2,40m. Um lençol com elástico de 2m por 1,60m. E duas fronhas de 50 por 70, tá? Então aí já é o kit completinho. Por 129,99m. Para cama Queen. E olha esse aqui, minha gente. Eu não tinha nem visto essa estampa. Olha que linda. Tem essa outra aqui atrás, ó. Tem puxando pro vermelho também. Muito bonito. Então assim, é pra cama Queen. Pra cama grande. Não corre risco de ficar pequeno na sua cama. Se a sua cama for de casal, né? Normal. Aqui também tem mais dele. Opa, até caiu aqui. De emoção o lençol. Fica aí, fofinho. Mas é isso, minha gente. Muito bom. Toalha de time, ó, minha gente. Faz tempo que eu não mostro, né? Tá por R$39,99, ó. De R$49,99. Tem vários times aqui. Tem, inclusive, do Brasil também. É massa agora pro verão, né? Pra levar pra praia. Pra se amostrar, se exibir, né? Com os times aqui do Pernambuco. São muito lá essas coisas não, né? Mas time é time, né? Engraçado. Daqui a pouco eu venho pra cá, pra parte das utilidades. Ó, com esse paredão aqui imenso. De utilidades. Deixa eu terminar aqui as coisinhas de... Olha isso, minha gente. Oxi. Não, para tudo. R$17,99. Esse kitzinho aqui, ó. Pra banheiro. De Flamingo. Ai, Jesus amado. Base antiderrapante. Lavável e fácil de secar. E diversas cores. Olha isso. Tem de Flamingo. Tem azulzinho assim. Tem de sereia. Tem de abataxi. Ai, Jesus. Amei. Amei, amei, amei. Tem outras estampas aqui embaixo. Ai, gente. De unicórnio. Muito lindo. E o preço tá super convidativo, viu? R$17,99. Isso daqui é novidade. Tem esses outros tapetes aqui, ó. Por R$12,99, minha gente. Da TechShine também, ó. Olha. Tem de oncinha. Tem essa estampa como se fosse vaquinha. Tem de tigre. Olha isso. Essa de oncinha tá linda, né, não? Olha isso. Que massa. Deixa eu ver se tem mais estampa, ó. E é de pelinho, minha gente. Um pelinho bem fofinho. Dá até pra colocar no quarto. Muito bonito mesmo, viu? Tem aqui também, minha gente. Aquelas almofadas babadeiras que mostrei pra vocês nos outros vídeos. Por R$29,99, ó. Daquela que... Que fica de duas cores, sabe? Por causa da Elan Tejoulas. Você passa a mão assim, ó. Olha que massa. E a mágica acontece. Olha isso. Que linda. R$29,99. Tem preta. Tem essas aqui com estraço também, ó. Muito bonita. Preta. Vermelha. Lilás. Muito massa, ó. Olha isso. Que linda. Só você passar a mão assim, ó. Que muda a cor. Vim até pra mais longe. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. O tanto de travesseiro em promoção que tem, minha gente. Tem de R$29,99. Era R$39,99. Tem o pra criança, né? Infantil. Por R$19,99. Tem aquele outro ali. Por R$39,99. E tem de R$34,99 lá no finalzinho. E aí, como eu sempre digo pra vocês, né? Venham dar uma olhadinha. Pra vocês sentirem o travesseiro. Vê como é que vai agradar mais, né? A sua posição de dormir. E é isso, minha gente. Preço bom tem, viu? Você só não tem um travesseiro top se você não quiser. Porque tá super acessível. Olha esse tapetinho aqui, minha gente. Por R$54,99. Vocês estão vendo essa maravilha. Ele é de pelinho. Branco com marrom. E tem outros aqui embaixo, ó. Tem douradinho. Tem esse begezinho claro. Muito massa o preço, viu? Aí tem esse aqui, ó. De R$89,99. Muito bonito também. Pra colocar no quarto. Colocar no corredor. Imagina. Coloca esse aqui no corredor. Coloca um espelho no fundo. Fica lindo, né, não? Já tô aqui imaginando. Minha gente, já começou Natal por aqui, viu? Olha isso. Ai, que lindo, minha gente. Já tá chegando Natal, minha gente. Sério. E tem várias coisinhas já por aqui, ó. Bolinha de R$16,99. Outras bolinhas aqui de R$16,99. Tem essas menores por R$12,99. Enfim, depois eu vou vir fazer um garimpo só de coisa natalinha. Mas olha os bonecos, coisa mais linda. Isso daqui é novidade pra mim, minha gente. Ela é esse escorredor da Fratelli. Muito massa. Por R$34,99, ó. E você coloca a louça assim... Em cima. E ele não escorrega, ó. Que tem esse antiderrapante aqui, né? Achei muito massa. Super novidade. Viu? A cor tá linda. Tem organizador aqui agora, viu? Por R$15,99. Tem esse outro escorredor aqui de louça por R$19,99. Tem essa pãozeira. Torta-pão, né? Por R$50,00. Ó, minha gente. Que linda. Dessa marca UZ. Eu não sei dizer se é UZ. Eu não sei se é UZ. Enfim. Só sei que tem aqui. Tá muito bom o preço, viu? Ele é muito grande. Olha que lindo. Agora tem dessa cor aqui verde. Imagina se tivesse um rosinha, hein? Que eu sei que muitas amigas amam. Eu sei que tem amigas que gostam muito de amarelo também. Olha, tem essas tapóezinhas aqui por R$9,99. Tapóezinha, né? Vocês já sabem. Tem açucareiro. Ó, deixa eu ver o preço dele aqui. Tá sem o preço. Deixa eu ver se eu consigo catar outro. Opa. R$19,99, ó. Dessa marca também. UZ. Tem copo por R$4,99. Tem canequinha por R$4,99. Tem esse aqui. Esse kitzinho pra banheiro, ó. Muito fofo. Tá por R$12,99. Esse porta-algodão. Olha, minha gente. Que lindo de acrílico. E tem o... Porta-sabão aí, tá? Derrubei. Deixa eu ver direitinho quanto é aqui. Ups. Tá sem o preço. O porta-sabão tá R$19,99, viu? Muito bonito. Tem essas canequinhas aqui também, ó. Que é massa pra tomar sopa. Pra tomar alguma coisa assim mais líquida, né? Olha isso, minha gente. E é bem resistente, viu? R$9,99. É um plástico muito bom. Tem esse outro aqui, ó. Por R$19,99. Arrasou, nossa. Tem lixeirinhas, ó. Por R$39,99. Essas daqui com pedal de inox. É porque elas estão todas cobertinhas, viu? Mas o preço tá muito bom, minha gente. Ligo pra vocês, viu? Tem essa daqui maior. Ó, por R$99,99. Tem várias coisinhas por aqui, ó. Tem esse escorredorzinho de legumes e frutas, ó. Que você gira assim. Tá por R$29,99. Deixa eu ver mais pra cá. Tem esse kit aqui, ó, minha gente. Com duas conecas pra chupa. Agora tá ali. Lembrancinha aqui na venda. Minha amigo secreto. Olha isso. Pesada não, viu? Muito bonita. Um mês. Um, duas por R$15,00, minha gente. Tá ótimo. E aqui também tem, ó, tacinhas pra sobremesa. Tem esses copinhos por R$19,99. Tem esse kit de copos aqui, ó, minha gente. Por R$35,00. São copos enormes. Super pesados. Fica até difícil de levantar. Muito bonito por R$35,00. Seis unidades, viu? Achei muito bom o preço. Aí tem aqui, ó, caixa organizadora. Por R$39,99, ó. Tem cinza, tem rosa. Tem essa menor também aqui, ó. Por R$25,00. Tem cinza, rosa e verde. Achei muito massa, minha gente. Vocês, panelas. Que vocês amam saber a peça de panelas. Essa daqui, ó. Da Tramontina. Com cinco peças por R$2,99. R$2,99, ó. R$2,99,99. Olha, minha gente. Muito massa, viu? Com tampa de vidro, tudo. Tem essa daqui da Nigro. Por R$2,99,99. Sete peças. Com tampa de vidro também. Tem essa daqui, ó. Da Fratelli. Por R$2,99,99. Que é essa que fica em exposição. Aqui, ó. Muito massa. Panela grande. Com a tampa de vidro também. Aí aqui, ó. Tem esses organizadores aqui pra armário. Por R$25,00. Muito massa o preço. Tem suplá aqui, ó, minha gente. Vários. Várias cores. Dourado. Dourado e vermelho. Me lembra muito final de ano. Tem esse branco também, ó. Eles estão por R$10,99. Assim, varia o preço, sabe? Deixa eu pegar esse branco aqui pra ver se tem. R$10,99 também. Aí tem esse aqui, ó. Dispensa pra pia. Que pra mim também é super novidade. E ele tá por R$15,99, ó. Tem rosinha. Tem verde. Tem lilás. Tem azul. Amei. Esse porta-condimento aqui. Vocês sempre me perguntam quanto é. R$39,99, viu, minha gente? Com quatro unidades e a basezinha. E ele fixa, assim, na geladeira. Porque ele é de imã, tá? Então, qualquer coisa que tiver metal, ele fixa. Fica chique na geladeira. Presinho. Tem aqui, ó. Escorredor pra talher por R$25,00. Pretinho. Muito massa. Tem até relógio aqui nessa loja, minha gente. Olha isso. R$20,00, ó. Muito massa de parede. Linha rose gold que eu sei que vocês amam. R$29,99. Olha isso. Muito bonito, ó. Esse escorredor, minha gente. Riquíssimo. E tá com preço super acessível. Viu? Porque coisa rose gold. Vocês sabem que é o olho da cara, né? Ó. R$29,99 também a fruteirinha. A rose gold. Tem o porta guardanapo por R$9,99, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. R$9,99. Super utilidades aqui, viu? Tô passada com essa loja. Muito massa. Tá vendo que a gente precisa diversificar, minha gente, em outras lojas. Tem tábua aqui, ó. De corte por R$50,00. Super pesada. Isso aqui deve ser madeira que cupim não roi, minha filha. Porque é pesada, viu? Deixa eu ver mais coisa. Olha essa cuscozeira. Que massa. R$50,00. Muito bonita. Enfim, minha gente. Muita coisa massa. Tem esse jogo de panela aqui. Pra mim é novidade. Nunca tem visto dessa azul. Tá por R$269,00, ó. E vem, deixa eu ver. Cinco peças. Essas peças que estão aqui em exposição. Tem esse conjunto aqui da Brinox também. Por R$149,99. Quatro peças, minha gente. Tá muito bom esse preço. Muito bom mesmo. Tem tampa de vidro. Chique de doer. Tem esses outros organizadores aqui, ó, minha gente. Por R$39,99, ó. Muito, muito massa. Olha essas cores. Que linda. Olha esse verde. Lindíssimo. Tem begezinho. Tem esse aqui cinza. Marrom. R$39,99 já com a tampa. E já tem esse puxadorzinho aqui, ó. Massinha, viu? Amei muito. Olha, minha gente. A delicadeza dessa peça. Eu tô passada. Opa, eu tô até... Tô tão emocionada que eu tava com o dedo na câmera. R$12,99. Olha isso. Essa caneca. Que linda. E tem essa cor rosinha. Tem vermelha. Tem amarela. Olha a vermelha. Que linda. Muito bonita, né? Tem esses kitzinhos aqui já, ó. Por R$12,99. Pra dar de lembrancinha. Agora final de ano também. Tá muito, muito bom. Olha isso. Olha essa laranja. Que chique. R$12,99 também, ó. Tem essas outras aqui. Por R$9,99. Muito fofa. Olha, tem verde, tem branca, tem azul, tem vermelha. Tem esses kitzinhos aqui também, ó. Deixa eu ver quanto que tá isso. R$4,99, minha gente. Olha isso. Eu mesma amaria ganhar isso aqui. De presente. Final de ano. Olha isso. Que linda. R$4,99 também, ó. Tem essas outras canequinhas aqui. Por R$12,99. Olha isso. Muito fofo isso aqui. Pra dar de presente pra mãe, ó. Muito bonita. R$9,99 também, viu? Olha isso. Esses pratinhos aqui são super famosos, viu? Porque eles estão sempre em promoção. Muito bom. Material assim, excelente. Por R$12,99, ó. Ou R$19,99, minha gente. Os grandes. Deixa eu ver os pequenos. R$12,99, ó. Então, assim. Quando você pegar a promoção, se agarre logo, viu, minha filha? Porque vale a pena. Deixa eu mostrar o preto com detalhe preto pra vocês. Como é lindo. Olha isso, minha gente. R$19,99 também, ó. Fofinho demais, né, não? Menina, eu tô passada com as coisas sortidas que tem aqui nessa loja, sabe? Tem, ó. Garrafa de café por R$60. Essas aqui. Deixa eu ver quantos litros. Um litro. Essa daqui, ó. Tem branca também. Tem essa daqui da Amor. Chique de doer. Muito bonita. Tá por R$25,00. Um litro também, né? É. Tem esse verde aqui, ó. Lindo. Tem branca. Tem preta. Tem os famosinhos, né? As louças famosinhas, minha gente, ó. R$9,99 essas daqui desse formato. Prato. É. Pratinho de sobremesa por R$7,99. Essas com boquinhas. Super famosinhas também por R$7,99. Tem essas outras aqui, ó. Por R$15,99. Mas esses pratos, olha isso. E é um prato de sobremesa grande, viu, minha filha? Nem qualquer pratinho, não. Olha isso. R$7,99. Muito bom o preço. E tem aqui também, ó. R$19,99. Olha esse. Que lindo, minha gente. Muito chique. Tem pra cá também, ó. As travessinhas, ó. Por R$9,99. Tem esse em formato de florzinha. Por R$19,99. Assim. Repleto de coisa boa de cerâmica aqui, viu? Olha essa bandejinha. Que linda. Por R$15,99 de cerâmica. Tem esse suporte aqui pra prato, ó. Deixa eu ver quanto é que tá. R$49,99, ó. Isso aqui pra organizar prato. Muita coisa boa, minha gente. Olha, R$24,99. Essa travessa aqui é enorme. Essa de florzinha tá por R$9,99, ó. Acabei de mostrar pra vocês, mas só que aqui na parede é onde fica o preço promocional, né? Então, sempre vão dar uma olhadinha pra parede. Olha pra cima, moleque. Tu vai achar um monte de promoção, viu? Olha isso. Eu amo esses can... Essas... Esses suportezinhos aqui, né? Olha que chique isso aqui, minha gente. R$9,99 esse daqui. R$14,99 esse daqui. Tem esses aqui, ó. Que são temáticos, ó. Tem esse de sapinho. Tem esse de urso. Tem mais pra lá por R$9,99. Tem pra cá, ó. Essas loucinhas que eu amo. Amo de paixão. Muito lindas. R$19,99. Tem essas outras aqui, ó. Mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho, doida. Tem as maiores que estão por R$29,99. Eu queria mostrar as pequenininhas. Porque as pequenininhas são tão fofinhas, minha gente. Cadê elas, danadinha? R$7,99 esses pratinhos, ó. Que eu amo. Acho lindo demais. E tem esses outros aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o preço promocional deles. Não, acho que esse daqui não tá na promoção, não. Tá por R$12,99 mesmo. Adorei. Ah, olha, minha gente. R$3,99, olha. Esses pratinhos de sobremesa. Amei. Olha que lindo esse. Muito bonito. Tem cinza também aqui pra baixo, ó. Só não vou tirar, porque senão é capaz de eu derrubar tudo. Mas tá muito bom o preço, viu? E essa loja da Narciso, minha gente, é essa que fica aqui, ó. Do lado dessa igreja super famosinha. Próxima rua direita, sabe? Fica na rua direita, ó. Vou mostrar pra vocês. Do lado daquela lojinha que eu gravei pra vocês. De R$3,50. Lembram? Aí ela fica aqui, ó. Narciso em Chavaz e pra cá é a rua direita, ó. Não tem errado. É muita coisa boa nessa loja. Venham dar uma conferida. Vou aproveitar. Já vou mostrar também, ó. As mantas por R$50,00. Que tá muito bom o preço. Várias cores sortidas. E o vídeo de hoje foi esse, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Que nosso restinho de sexta-feira seja abençoado por Deus. Né? Até amanhã. Que Deus abençoe muito sua vida. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Me segue lá no Instagram, que vai estar sempre passando por aqui. Ah, o endereço das lojas vai estar sempre aqui no box de informação. Tá aqui embaixo. Por favor, dêem sempre uma olhadinha. Quando eu sei ponto de referência, eu sempre coloco. Quando dá pra gravar à frente da loja, eu gravo também. Entendeu? Então, assim. O máximo de informação que eu consigo deixar, eu sempre deixo por aqui. Tá bom? Então, dá uma olhadinha lá. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.